Olá! Trabalho intitulado Lista de Ingredientes de Derivados Lácteos em Pó Destinados ao Público Infantil, Aspectos Tecnológicos e Nutricionais, apresentado por Anne I. Castro Marques e Elaine Aparecida Maievs, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Pelotas. A causa do desmame precoce está intimamente relacionada à propaganda de alimentos em substituição. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno até os seis meses de idade e complementar até os dois anos. A indústria de alimentos busca inovar e lançar alimentos para o público infantil. E as informações contidas nos rótulos nem sempre são interpretadas de maneira correta. O objetivo desse trabalho foi avaliar dados dos rótulos das embalagens contidas nesses alimentos, sob a luz da legislação, sob o ponto de vista tecnológico e nutricional, em derivados lácteos para o público infantil. Foram obtidas dez amostras de uma linha de produtos lácteos, somente a versão em pó, obtidas no comércio local da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nessa tabela é possível observar a descrição de derivados lácteos em pó conforme a rotulagem do fabricante. Das dez amostras, três eram denominadas como leite em pó. Segundo a instrução normativa nº 2, 2007, ela indica que os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% da massa total dos ingredientes do produto. Ou seja, o leite, ele continua sendo o principal ingrediente. Nessa imagem é possível observar a lista de ingredientes. Na verdade, o número de ingredientes conforme essas embalagens. Das dez, três são classificadas como leite em pó. Além disso, a lecitina de soja e a maltodestrina também foram ingredientes encontrados nessas formulações. Contudo, a legislação permite a sua adição. O guia alimentar para a população brasileira, ela define em quatro graus de processamento e o leite está incluído como mínimo antiprocessado, inclusive o leite em pó. Todos os produtos mencionaram em sua embalagem termos em alusão aos alergênicos, tais como contém leite derivados de soja e peixe, além de conter ou não lactose e também conter ou não glúten. Dois produtos alertaram em seu rótulo que a formulação pode conter trigo, cevada e aveia, sendo, portanto, um produto que apresenta glúten, e as demais amostras são isentas dessa proteína. A exceção em relação à lactose foi em uma amostra que é classificada como um alimento para fins especiais, até porque ela é um leite com baixa concentração de lactose. Nessa imagem é possível observar a composição em proteínas e fibras, em gramas para cada 100 gramas, de cálcio e ferro e miligramas para cada 100 gramas. As fibras foram descritas nas embalagens de cinco amostras, principalmente na pressão solúvel. As amostras apresentam clareza quanto ao tipo de produto, ou seja, ficava claro na rotulagem se era um leite em pó ou um composto lácteo. Mas, com a atual compreensão que o guia alimentar para a população brasileira passa, em que o leite em pó é considerado minimamente processado, confunde estabelecer que alimentos industrializados possuam mais do que 100 ingredientes em sua formulação. Todos os produtos analisados estão de acordo com os itens observados pela legislação vigente. Contudo, é fundamental que o consumidor consiga fazer a análise e utilize o produto adequadamente. Obrigada.